Homeostase, a embaixada do The Wrong New Digital Art Bienal em São Paulo Queria já agradecer a presença de todos Essa é a última mesa do seminário Homeostase Que faz parte da The Wrong New Digital Art Bienal A gente hoje tem a honra de ter conosco a Ana Carla Fonseca Que é administradora pública pela Fundação Getúlio Vargas Economista, mestre em administração e doutora em urbanismo pela Universidade de São Paulo Sócia-diretora da Garimpo Soluções Consultora e conferencista em cinco línguas e 22 países Assessora em economia criativa para a ONU Curadora de congressos internacionais E autora ou editora de nove livros referenciais Entre os quais Economia da Cultura e Desenvolvimento Sustentável Que ganhou o prêmio Jabuti em 2007 E Cidades Criativas da Teoria Prática É professora convidada da Fundação Getúlio Vargas E de universidades na Argentina e na Espanha Também temos conosco a Alejandro Castanhê Que é sócio-diretor e consultor sênior da Garimpo de Soluções E diretor-geral de projetos de inteligência coletiva e inovações urbanas Ex-assessor técnico de difusão cultural na Agência Córdoba Cultura E do Sistema de Informação Cultural da Argentina Consultor de programas interinstitucionais Pautados por inclusão social Envolvendo educação, desenvolvimento social, segurança, turismo E autarquias de governos Foi responsável pelo controle de gestão da Secretaria de Cultura E articulação com o governo da província de Córdoba Onde também atuou no sistema de gestão por objetivos da Secretaria da Função Pública do governo Como gestor sociocultural Integrou processos de coleta, análise e sistematização de dados culturais latino-americanos Para o relatório Creative Economy Report de 2013 Editado pela ONU É professor no curso de extensão em economia criativa e cidades na Universidade Cândido Mendes E do PEC em economia criativa e cidades da Fundação Getúlio Vargas Hoje eles vão... Podem entrar, por favor O nosso tema hoje é arte, tecnologia e economia criativa Então, vou passar a palavra Boa noite, turma, tudo bom? Oi, Dani, você está aí? Pronto A gente vai reencontrando os amigos Eu vou fazendo novas, mas vai reencontrando Ah, quanto tempo, tudo bem com a família? Bom, obrigada por vocês terem vindo A gente, como vocês vão ver, é apaixonado por economia criativa E a gente tem um olhar que talvez seja um pouco diferente do que costuma ser no Brasil Mas que está muito antenado com o que é a fronteira de discussão desse tema no mundo Então, a gente queria muito trazer para vocês Agradece demais... Ai, desculpa, eu estou dando as costas Agradece demais o convite da Júlia, da organização do Guilherme Se eu falar rápido demais, você me avisa Porque a minha tendência é falar rápido demais E a gente aqui trouxe alguns materiais para trabalhar em jogral com vocês Então, a gente vai começar O Ale vai pegando, depois eu vou, ele vai E quando vocês quiserem entrar, o combinado nosso é esse A gente faz uma roda de bar aqui, aproveitando que é uma sexta-noite E faz todo mundo junto Além disso, boa tarde Vai ser uma aula básica de Portuñol 1.0, já que vocês estão trabalhando de híbridos, arte digital e tudo Então, desejar, são bem-vindos para fazer aportes A ideia é que seja muito mais dinâmica E compartilhar experiências, a ideia é trabalhar em forma conjunta Ah, porque a gente sobe depois, né? Então, é importante que falem no microfone Apesar de ser aconchegante, é importante falar no microfone Bom, eu vou ficar de pé porque eu não consigo ficar sentada Então, vamos lá A gente não é perito em arte, não é perito em tecnologia É perito em economia criativa Mas, como vocês vão ver na nossa visão A economia criativa dialoga e se baseia muito em artes e em tecnologia Então, a gente vai pegar um fio de raciocínio da economia criativa E, a partir daí, deriva para o que a gente vê como conexões Que foi o desafio que a Júlia e o Guilherme trouxeram para a gente E é importante, diante disso, pautar o início da economia criativa na década de 90 Toda vez que a gente tem uma grande revolução digital A gente inicia, invariavelmente, uma nova fase econômica Uma nova fase para a humanidade Então, a revolução agrícola, a revolução industrial E a gente teve, na década de 90, marcadamente A ascensão das tecnologias digitais A capilaridade, a envergadura, a profundidade e o impacto das tecnologias digitais Só para a gente rememorar um pouquinho Porque a gente nunca sabe a idade de quem vai estar sentado na patéia Então, é bom a gente trazer isso Na década de 90, tantas coisas interessantes Aconteceram para muitas pessoas Alguns casaram Outros nasceram Dependendo da safra Outros se formaram E do ponto de vista que mais... Olha, isso daí também é interessante A gente lembra o que é ter ganho uma copa Mas do ponto de vista da tecnologia E aí o advento justo das tecnologias digitais A gente começou a notar umas coisas muito interessantes Do ponto de vista de impacto Não só na economia, mas na humanidade A gente olhando da risada mesmo Parece que foi anos luz E foi na década de 90 E a gente teve o primeiro browser público Vocês lembram do Yahoo? Alguém que tem idade aqui para lembrar do Yahoo? Vocês lembram do Yahoo? Era, né? Uau! Bom, enfim E aí a gente segue com as primeiras mensagens de texto transmitidas Uau! Como hoje a gente pode pensar que um dia a humanidade existiu sem isso? E outras questões como claramente o GPS O que seria da vida da gente hoje sem um Waze Sem um Google Maps, enfim, tudo isso E tantas outras questões vinculadas à ciência e tecnologia Desde ciências médicas Até como é que eu encontro o meu cachorro Se ele estiver perdido Porque afinal de contas na colherinha ele tem um GPS Mas do ponto de vista da lógica humana A gente tem algumas mudanças importantes também Que advêm desse impacto das tecnologias digitais E um deles é até mesmo o impacto que isso tem Na neuroplasticidade dessas safrinhas mais jovens, inclusive Quem é que tem contato com essa molecadinha de até cinco anos? É meio isso É uma turma super multitarefas Também é, pronto Super multitarefas Faz 500 coisas ao mesmo tempo Pega o iPad da gente A gente também é prova concreta disso E fala como que esse bebezinho está conseguindo fazer coisas Que eu apanho e já vai Parece que nasceu dentro E mesmo que a gente não queira já vai pegando Só que por outro lado Como a gente vai utilizando algumas partes do cérebro Vai deixando de usar outras partes do cérebro Então a minha safra, por exemplo É uma safra que foi doutrinada A pensar muito em raciocínio linear E em profundidade A gente pegava um texto A gente fazia análise do livro Colocava detalhe Buscava, sistematizava Pronto, Cluft Fazia afichamento dos livros E tal, pronto Preparava para a aula E ia escrevendo E a arte da mnemônica também Vem muito da escrita Essa turminha começa a ter um problema Que é um dos desafios dos educadores Inclusive em seguir linearidade Descer em profundidade Embora, claro Tem uma série de outras áreas do cérebro desenvolvidas A exemplo dessa questão da multitarefa De modo que O que me parece importante Neste momento em que a gente fala Do impacto das tecnologias digitais Na nossa forma de pensar, inclusive É como a gente não delega As tecnologias digitais O que é mais humano nosso Como é que a gente vai mantendo As características pessoais E aí, obviamente A gente vai ver como as artes E a cultura de modo geral Não só se beneficiam das tecnologias digitais Mas nos ajudam A utilizarmos as tecnologias a nosso favor E não ficarmos dependentes delas Através de um fio de raciocínio Que a gente traz sobre o futuro do trabalho E fala sobre o futuro do trabalho Primeiro porque a gente vê como um grande elefante Passando por essa sala E a gente vai tentando puxar esse rabinho do elefante Porque quando a gente discute o futuro do trabalho No Brasil Ainda nos parece que é Ou de uma forma muito alarmista Ou de uma forma muito leviana A gente fala assim Ah, mas daqui a 15 gerações O pessoal se vira E a gente vai hipotecando as futuras gerações Porque a gente não toma talvez As devidas providências hoje E o futuro é cada vez mais próximo E é cada vez mais diferente Daquele que já o foi Também em função de alguns impactos Além disso Vocês que trabalham com arte Como também vão preparando-se para esse futuro Que é seu futuro de trabalho E como também vão preparar Novas formas de apresentar seus produtos Seus conteúdos Para essa menina Que tem outra forma de consumir Como a gente vai preparando para isso Como a Cainha falou Que a sua educação era de distinta forma Mas se a gente pensa Que tem políticas públicas Do século XIX Para uma escola do século XX E alunos que estão no século XXI Não tem uma continuidade lineal Então como a gente vai preparando para isso Como a gente vai Esse futuro Que a gente gosta de trabalhar Com o que faz Com o conteúdo Com a arte Como vai preparando para apresentar isso Não só Para essa geração E não o público Para essa geração Então como a gente Se vai preparando para isso Isso é muito importante Pensar também Porque uma forma também De ser retribuído Por seu trabalho E justamente Gerar uma economia Em pós disso E para falar um pouco Agora vou tentar sentar Para falar um pouco Dessa questão do futuro A gente traz Algumas histórias Então esse primeiro slide Na verdade é um hotel Que existe no Japão Não por mesmo chamar Do hotel estranho Porque a proposta dele É que a gente não tenha contato Com nenhuma pessoa Durante a estar do hotel Salvo eventualmente Com outros hóspedes E a gente entra Nesse hotel Faz o check-in Num totem E tal E tal E quando quer se dirigir A alguém No momento do check-in Ou tem alguma dúvida E vai até a recepção Pode escolher falar Com esse avatar Ou com esse avatar E me parece muito interessante Porque é exasperador A gente imaginar Que a gente vai falar Com um ou com outro Que vem um robozinho E leva a nossa mala Que eventualmente Depois a gente fala Olha eu vou dar uma volta Eu vi o check-out Você pode guardar Ele coloca numa grua E vai colocar num armário E quando a gente acorda De manhã E quer saber Sei lá A temperatura Como é que chega Não sei onde A gente não liga Para a recepção Tem um robozinho pessoal Que é o assistente pessoal Do lado Então assim É tão bizarro E é tão apavorante A gente não ter contato Com gente Porque a gente vai percebendo Que cada vez mais Quando a gente avança Na tecnologia E se vale dela Porque é maravilhosa A gente vai sentindo Falta de gente Tanto que quando a gente fala Das profissões do futuro Que é o próximo tópico Aqui no nosso roteirinho Uma das profissões Mais entre aspas Blindadas Valorizadas O nome que se dê Num futuro Que esse futuro Agora E mais pra frente Será ainda mais É de enfermeiros De profissionais de saúde Porque quando a gente Vai fazer um exame A gente quer fazer Naquele mega super top Turbinado Equipamento Que talvez Se tiver um no Brasil Deve ser no Einstein Pusse uma fortuna Porque ele vê até O DNA Do fio do cabelo Que a gente está ali Fora do rabinho de cavalo Mas quando a gente Estivesse bem sentado Deitado Enfim Estiver no hospital E tiver que receber Uma injeção Ou alguém Vê a medida Temperatura A gente não quer Um robô A gente quer Alguém que segure Pela mão Olhe nos olhos Conte uma historinha Falei aí Ah Vieram visitar hoje A gente não quer Uma máquina Então O que nos parece É que o lado Mais bonito Das tecnologias É oferecerem Toda uma série De possibilidades Pra gente Mais bem Usufruir Dessas tecnologias Pra qualidade de vida E valorizar Sobretudo Esse contato humano Valorizar as pessoas Então não é que venham Substituir a humanidade É pelo contrário É liberar talvez O tempo A vontade Da gente Que corre 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 E ao final do dia Você fala Meu Deus Corre Não fiz nada Não dá essa sensação E a gente estica o dia Mas mais de 30 horas Não dá E fala assim Poxa vida Agora eu vou tentar Fazer aquilo Que de fato eu curto Porque eu fiquei Correndo atrás Do prejuízo Da burocracia Do não sei o que O dia inteiro Como é que a gente Se libera disso E começa a efetivamente Ter mais tempo Para aquilo que é importante Para a gente É interessante O que está Cain Falando Além disso Porque O mundo virtual Com o mundo real Cada vez mais perto Você olha nisso Há muita gente Que está trabalhando Arte Detrás desse avatar Tem gente Que trabalha Em paleontologia Ciência Justamente para Fazer falar Gente que trabalha Com música Porque ele fala Cinco ou sete idiomas Ou seja Que ele tem Até som Distintos E sotaques Distintos de falar Ou seja Que tem gente Que trabalha Com música Gente que trabalha Com software Gente que faz A textura Dos distintos produtos Nanotecnologias Também Até Em momentos As peles Tem movimento Ou seja Que tem Outra forma De apresentar Também os trabalhos De arte Com uma tecnologia Cada vez mais perto Então como a gente Sai do virtual Ao real Então como a gente Se prepara Isso também Como vai levando Para esse lugar E aí a gente Queria trazer para vocês Talvez só um parzinho De referências Porque são Inúmeras as fontes As mais Abalizadas Algumas mais Talvez Superficiais Mas algumas Muito abalizadas Como o Fórum Econômico Mundial A McKinsey A Economist Intelligence Unis Uma galera Que está realmente Na pauta De para onde vai O trabalho E não de novo Numa visão alarmista Mas tentando Mapear tendências E probabilidades Para que a gente Saiba mais bem Se preparar para isso Então a proposta Eu acho que é essa Já que é inelutável Como é que a gente se prepara Para não ser pego De surpresa E algumas dessas Alguns desses estudos Dizem coisas interessantes Esse por exemplo Do Fórum Econômico Mundial E eles dizem que Convergem Para uma conclusão De que cerca de 50% Das atividades profissionais Hoje desenvolvidas Devem desaparecer Em de 20 a 40 anos Às vezes até 50 Mas se é 20 Se é 30 Se é 40 Se é 50 Depende muito do país Da região do país Do nível de acesso A tecnologia Das forças regulamentares De como atua o sindicato Enfim De todo um conjunto de coisas Mas em até 20 anos E no máximo 40, 50 E metade do que então Existirá hoje Ainda não se dá a ver A gente fala Que maravilha Qual metade vai sobrar Porque o que metade Vai acontecer E o gostoso disso É que a tendência É que a gente vá Conseguindo substituir Algumas coisas Que nos parecem Inomináveis Cerca de 5% Estima-se Das profissões De fato Devem desaparecer E algumas Já deveriam ter desaparecido Há muito tempo Se a gente pega Contexto urbano São Paulo Toda vez que a gente vai Ao aeroporto Ao rodoviário O que for A gente chega Tem alguém Um ser humano Que vai lá Tirar a mala De um lugar Colocar a mala No outro Seja carrossel Seja bagageiro Do ônibus Fica fazendo isso Todo dia Ao longo de anos Com 30 anos Deve ter um problema Na coluna Faz sentido Ter uma profissão Nenhum Então que bom Que a gente vai ter Outras formas De lidar Ou de aceitar Que isso não faz Mais sentido Mas só 5% Das profissões Devem de fato Desaparecer Mas todas elas Vão ser impactadas E o bacana É a gente saber Reconhecer isso E utilizar Essa substituição Para o bem da gente No contrário Se a gente parar Para pensar O que era 15 anos A bendita fila De banco Lembra? Tem que sair correndo Para fechar o banco Meu Deus Tem que fazer a conta E ficava E a gente sabia Que horas entrava E não sabia Que horas sairia Hoje Não sei quando Cai o site Que também acontece Com certa frequência A gente utiliza A internet Para fazer o que Antes a gente Amargava na fila Ou seja É um futuro Que já vem se produzindo Em várias profissões A tendência É que a gente vai Substituindo As atividades Mais repetitivas Mais mecanizáveis Como grande parte Da burocracia Que a gente tem Que enfrentar No dia a dia Esse é o lado Legal da história O desafio É Como é que a gente Se prepara Para o outro lado Da história Porque quem só Inclusive Se acostuma A fazer trabalhos Mecanizados E não falo só De chão de fábrica Falo dos trabalhos Executivos também Dos trabalhos de arte Como são impactados A gente vai ver um pouco disso Como é que eu vou Desenvolvendo Essa capacidade De lidar com o que Não é repetitivo Porque às vezes A gente se acomoda Também nessa repetitividade E fala assim Ah não Mas deixa eu fazer Mais do mesmo A gente não vai se desafiando Como talvez pudesse De modo que Outra conclusão Que a gente chega É que muito se investe Em tecnologias E menos a gente Investe em pessoas Isso sociedade E nós mesmos Individualmente Muitas vezes Então a gente compra O mega super top Equipamento mais turbinado O celular Que canta sozinho E etc Mas será que a gente Também está se permitindo Parar a cada tanto Repletir sobre o que Aconteceu no dia Entrar em contato Com os colegas Oxigenar as ideias Encontrar a diversidade Será que a gente Está investindo Na nossa humanidade Para além do que A gente investe Nas tecnologias Aí eu acho Que é um desafio Nosso E claramente No somatório Como sociedade Será que a gente Continua falando De investimento Em pesquisa E desenvolvimento E despesa De pessoal Porque tem um descompasso Dentro dessa história Inclusive porque Alguém vai ter que inventar As tecnologias Do futuro De modo que Se a gente tem Esse desafio De ir para um futuro Que a gente mais ou menos Não conhece A questão que se apresenta É onde a gente Fica as âncoras E tem duas coisas Interessantes Voltando Ah não Mudou o slide E tem duas coisas Interessantes A vasta maioria Desses estudos Convenciona dizer Que existem dois perfis De atividades Que vão ser muito Valorizadas no futuro Justamente porque Não são repetitivas Não são tão facilmente Mecanizáveis E que tem Ou um talento criativo A cada vez que eu faço Alguma coisa É a primeira vez Que aquilo é feito Então 500 milhões de quadros Já foram feitos Mas aquele quadro Nunca o foi Uma pesquisa Para a busca De sei lá Que molécula 500 pesquisas Já foi Aquela Nunca foi Então a gente tem Um caráter de inovação E de novidade A cada vez que algo É feito E outra Outra vertente Que vai ser muito Valorizada E eu acho que Cada vez mais o é É do talento Social Aquelas pessoas Têm uma capacidade Maravilhosa De ver as pessoas Não como Ai o cara é o máximo Ou o cara é um horror Mas o que que tem De bacana Em cada um E que no bom sentido Eu posso utilizar Para fazer uma composição Interessante Nesse time de trabalho Nessa patota De amigos Na sociedade De modo geral Sair dos estereótipos Compor bem Saber lidar Com diferentes jeitos Saber lidar Com gente Que é uma coisa Que a gente vai perdendo No dia a dia Muitas vezes E a gente vê As sociedades Como não só a nossa Estão muito intolerantes E isso vai ser Fundamental A gente trabalhar De modo que É como se eu dissesse Para vocês A gente vai fazer Uma viagem Preparem as malas Mas eu não digo Para onde a gente vai O que que a gente põe Na mala Mas se a gente não sabe Que roupas A gente vai pôr Porque não sabe As profissões Que então existirão E muitas vão surgindo Então não é que O trabalho vai acabar Mas ele vai mudar A gente sabe Porém que algumas Coisas básicas A gente sempre coloca Na mala Escovinha de dente Já está lá Roupa de baixo Já está lá Tem umas coisas Que a gente vai pôr Na mala Independentemente De para onde vá Essas são as tais Habilidades do futuro Que como vocês vão ver Na verdade São habilidades do presente Mas que a gente vai Perdendo muitas vezes Porque vai delegando As tecnologias Inclusive A capacidade De desenvolver Essas atividades E de novo Se a gente não utiliza Essa área do cérebro Aquela ou aquela outra A gente vai desenvolvendo Menos sinapses Naquele pedaço E a gente Acaba perdendo Aquelas habilidades A gente vê muito isso Por exemplo Com línguas Com qualquer coisa Que a gente deixa de praticar De modo que Se a gente se ativer Em especial As cognitivas As de conteúdo Porque algumas São dependentes De profissão Por exemplo Física Se eu for escultora É importante Eu ter uma certa Destreza física Se eu for Uma artista visual Que trabalha Com outra forma De manifestação Talvez eu não necessite De força física Então depende Um pouco da profissão Mas se a gente pegar Por exemplo Flexibilidade cognitiva Essa capacidade incrível Que eu aposto Um doce Que todo mundo aqui tem De se interessar Por tudo ao mesmo tempo Eu falo assim Ai que máximo Vai rolar uma palestra Sobre física quântica Na Noruega Ai eu quero saber Como é que está Física quântica Na Noruega E não Mas ali vai ter Sobre como os caracóis Se encantam Pelas faixinhas listradas Mesmo E se encantam Pelas faixinhas listradas Então tudo A gente acha bacana Isso é fundamental Porque é como Se a gente Chegasse em casa E dissesse Ai eu quero fazer Um jantar diferente E a gente abrisse A dispensa Falar assim Hum temos água e farinha E temos farinha e água Não dá pra fazer Um jantar muito diferente Mas se a gente Vem ingredientes Os mais variados A gente vai conseguindo Compor receitas diferentes E os desafios hoje São tão mais complexos Se a gente não tiver Essa flexibilidade De ingredientes A gente não consegue Dar conta deles De modo que A gente fazer Várias coisas Que aparentemente Não tem conexão Entre si Mas em algum momento Acabam tendo É super importante Porque a gente vai Conseguindo seguir Um raciocínio Como o Ale dizia Não é mais necessariamente Linear Mas opa Por aqui não dá Então deixa eu ver Se por ali vai E a gente vai encontrando Caminhos alternativos A partir dessa flexibilidade Cognitiva Criatividade Raciocínio matemático Não, não Raciocínio matemático Mas se o raciocínio matemático A gente não precisa Necessariamente Voltar à tabuada Como é que eu uso Por exemplo A música Para entender O que é um compasso Para entender O que é um ritmo Para entender A lógica Da matemática Dentre outras Aplicações lógico Vinculadas Vinculadas ao Grasso do campo Da matemática Mas se a gente pegar Por exemplo Visualização E a gente perceber Como a gente utiliza A favor ou contra As tecnologias A gente mesmo Pessoinha Fala assim Ah, que legal Como é que eu uso o Waze Alguém não usa o Waze Não dá Ainda mais em São Paulo Como que a gente não vai usar o Waze A gente usa o Waze Ótimo Mas e como que a gente usa o Waze A gente pega e fala Ah, que legal Precisa daqui até lá Deixa o Waze cantando a bola E a gente vai pensar Em qualquer outra coisa Acaba a bateria Puf Eu não sei chegar em casa Outra coisa É falar Olha, Luís Eu quero ir para não sei onde E a gente vai ver o caminho E falar Ah, que legal Nossa, é mesmo Dá para ir por lá Ah, nessa rua Eu sempre pensei Que fosse contra a mão A gente vai expandindo As possibilidades de visualização Graças ao Waze Mas a gente não vai delegando A ele A nossa capacidade De visualização Porque senão Quando a gente precisar dela A gente não alterar Então não é que a gente vai Tentando utilizar as tecnologias Para expandir E não para atrofiar Esse é o grande barato E é claro que é um esforço Contínuo e cotidiano Porque a tendência Nossa É assim Ótimo Deixa alguém cuidar disso Porque eu vou cuidar de outra coisa Mas será que isso está sendo Uma decisão consciente Inclusive De modo que a gente A gente trabalhar Essas várias habilidades Não só Vai ampliando as possibilidades No presente Mas vai preparando a gente Com essas coisas Que a gente vai botando na mala Ali Para um futuro Que é cada vez mais próximo Vamos em frente Senão a gente vai ficar Só em cima Aliás Essa tabela Se vocês tiverem interesse Está disponível Vocês colocarem Skills of the Future E colocarem Fórum Econômico Mundial World Economic Forum Vocês vão ver a tabela E ela é permanentemente revista Inclusive Porque graças a essas mudanças Tão vertiginosas A gente tem ali Uma dança de cadeiras Inclusive Do que é considerado Fundamental Ou não ao longo Do tempo E você que trabalha muito Com inovação Justamente Que trabalha com arte E especialmente Nas técnicas Que agora todo mundo Procura Esse design de experiência Essa experiência Que seja única Se você faz um produto O que faz A técnica que utiliza Que seja única Está lá A direita Perdão De vocês A direita Vem a direita E de novo Muita gente É empreendedor Artista Galerista Produtor Comunicação Trabalha com cultura Faz tudo isso E também Muitas vezes A gente Tenta Tenta cada vez Fazer melhor A questão de recursos Financeiros Todas essas ferramentas Essas técnicas Como a gente Vai procurando Formas também De desenvolver Para seu futuro Isso tem que ser Levado a conta Então Para a gente Voltar aqui Ao nosso olhar Que é esse pautado Para a economia criativa A economia criativa Com isso Eu acho bacana A gente só pontuar Alguns conceitos Vinculados A economia criativa E indústrias criativas De uma forma muito breve Mas para ter certeza Que a gente está olhando A mesma foto A gente pode brigar À vontade Inclusive Com relação a eles Mas o que a economia criativa Acaba sendo Como ela acaba sendo vista Em quem de fato Vem tentando aplicar A economia criativa E não só setores específicos É como é que eu gero Bens e serviços Ou seja Atividades econômicas Que são baseadas Nesse talento criativo Com algum valor diferencial E isso a gente vai vendo No dia a dia Porque tem várias coisas Que a gente fala assim Ah Mas afinal de contas Ele é super criativo Porque está sendo Turbinado da faculdade de design Ele tem aquela Ele pertence A tal da classe criativa Se a gente imaginar Que só meia dúzia de pessoas Tem o apanágio De serem criativas A gente vai condenar Todo o resto da humanidade A não ser criativa Que foi Inclusive Seria uma reedição Da revolução industrial Que a gente acha um horror Então como é que a gente Vai resgatando Ou estimulando Ou propiciando ambientes Inclusive Mais propícios A criatividade de cada um Independentemente Da profissão que desempenha Esse eu acho que é O grande barato E se a gente conseguir Fazer isso A gente Aí sim Vai estar falando De um programa De inclusão De grande envergadura Porque todo mundo Acaba sendo submetido De um ambiente Que é mais propício A criatividade A exemplo da cidade Que é muito do que a gente Defende por cidades criativas Para vocês terem uma ideia A cidade de Montreal Por exemplo Tem há muitos anos Um escritório Dentro da prefeitura Chamado escritório de design E o que eles fazem Como mote básico É estimular Cada cidadão Ou cada residente De Montreal A ter um olhar de designer Embora não o seja Então como é que eu vou Estimulando a capacidade De ver as coisas Por diferentes ângulos A fazer conexões improváveis N coisas no espaço Então espaço público Como é que eu trabalho Com os comerciantes Que tem fachada ativa Que tem vitrines Enfim Dão para a rua Para que até as fachadas Sejam mais estimulantes Para quem passa por ali São N trabalhos Que vão tendo Esse reconhecimento De que cada um de nós Pode ser mais criativo Até porque Uma das grandes dificuldades Que a gente encontra Em fazer levantamento Sobre a economia criativa É que o talento criativo É muito móvel Entre profissões Então de repente Hoje eu estou trabalhando Como designer Numa indústria tradicional Eu a rigor Não sou considerada Uma trabalhadora Da economia criativa Porque a empresa Na qual eu trabalho Não tem uma classificação Em economia criativa Dei o mudo Eu passo a ser Não dá A gente tem uma mobilidade enorme E como é que a gente lida Com profissões Que ainda não tem classificação Como foi a animação No seu tempo E agora a gente tem Tantas outras surgindo A gente está sempre Indo para trás Quando faz levantamentos Além disso Muitas vezes São sectores Que ficam Na informalidade Muitas vezes Como a gente pode medir Se você se encontra Na informalidade Ou trabalhando Para outro tipo De segmento Ou outra parte Da cadeia Tem muito informalismo Então como a gente Se vai preparando Para isso Porque também tem que ser Para outro patamar E ter outro impacto Também Usando esse talento Porque no Brasil Muitos utilizam Os dados Da Ficham Que fala 2.6 Buenos Aires Tem 3.2 Distintas cidades Justamente depende Do segmento Ou as vocaciones Que tem nos territórios Ou onde estão Delimitados Nos espaços Então como a gente Vai preparando isso Para que tenha um impacto Para que depois Quando você faz Seja parte De uma política pública Puxa Este sector É forte A gente tem que Fazer um investimento Tem que apoiar Onde estão os gargalos Que o sector Ou a indústria Ou determinado segmento Onde estão os gargalos Como os governos Podem colaborar Para fazer isso Que tenha mais Desenvolvimento Ou tenha Esses gargalos Que sejam mais Para levar Seja para um mercado Nacional Ou para um mercado Exterior Sofrinhas novas Vai dar vacina É um parto A criança já chega Esperneando E o que eles fazem Eles colocam um óculos Então é um grande barato Porque o óculos É só meu Você não vai ver Eu vou ver E tem toda uma historinha De uma fadinha Que agora vai colocar A poção mágica Ai peraí Deixa eu ver Ai tá aqui E aí Recebeu E a fadinha Vai conversando E quando a criança Viu Ela já tomou a vacina E achou tudo lindo E maravilhoso Quando que a gente Teria imaginado Que esse tipo De aplicação Se daria Utilizando Nas ciências médicas Algo que é Completamente Vinculado Ao mundo das artes Então a gente Vai vendo Que esses limites Entre artes e tecnologias Se mostram cada vez Mais porosos E não estamos Só falando de nanoarte A gente está falando De aplicabilidade De outras formas De criação Para a gente Continuar nessa pauta De pôr os pingos Nos is O que são As indústrias criativas Indústria Em economês É um termo Muito mal traduzido Ou muito infelizmente Traduzido Porque indústria É um setor econômico Qualquer Daí a gente fala Da indústria financeira Do entretenimento Do turismo Para muitas pessoas Indústria é aquela coisa Da manufatura Não tem nada a ver A gente está falando De setores econômicos Então indústrias criativas São aqueles setores Que só sobrevivem Se a gente tiver Uma grande presença De talento criativo E que via de regra São muito associadas A ciência e tecnologia E a artes e cultura Que são não por menos As duas grandes formas De manifestação Da criatividade humana A gente pensa Num ícone De criatividade E invariavelmente Ocorre um professor Pardal Que fala Nossa cara É mega super top Dianário Está inventando um negócio Lá que solta perfume Quando eu passo por baixo Dependendo da luz Que se projeta Sobre o meu nariz E tem outro Que fala assim Ah mas os artistas Nossa Van Gogh O que foi Van Gogh E a gente tem isso De ver os dois Grandes ícones Um associado A ciência e tecnologia Outro a arte e cultura Muitas vezes Quando a gente fala De indústria A gente Que é parte Que produz Que faz conteúdo Que for A gente não se acha Que é parte De uma indústria Um exemplo Vocês De que lugar Provem Um exemplo Vocês Em que trabalham Desenvolvimento Ok Toda a ver contigo Que a gente está discutindo Que mais Tem gente O Cassalbente Vamos ver Não estamos falando disso Estão falando disso Pronto Que mais Alguém mais se manifesta Pronto Muito bacana Dane Dentre 512 Chapéus É músico Tá bom Então Quando a gente Pero vocês Se acham parte De uma indústria Que é uma indústria Criativa ou não Seu trabalho A gente Sabe Que é isso A gente Pensa Em que sector Dessa cadeia Produtiva Se encontra Então Como a gente Também tem que Levar isso Para outro tipo Para que conheça Também Para sentir E poder medir Quais são As melhores Oportunidades Para desenvolver Dentro desse espaço Dessa cadeia Produtiva Você tem que conhecer Desde que começa Desde o ponto De um ponto Até conheça Outro ponto E quais são Suas habilidades O que você Melhor trabalha Para em que parte Dessa cadeia Produtiva Você se encontra Um exemplo Muitos de vocês Trabalham Com o sector cultural De programas Seja na educação Mas um exemplo Pode levar Seja para a literatura Todo mundo Tem muitos apegos Ou o rapaz Fala o que tem Com música Então como a gente Iva preparando isso E é bacana Diante disso A gente estava fazendo A gente está coordenando Um projeto Em Brasília Chamado Território Criativo DF E foi muito bacana Porque na primeira fase A gente percorreu 14 regiões administrativas Ou 14 cidades Enfim Fora o plano piloto Um mundo A parte Porque cada cidade É diferente da outra No DF E daí tinha uma menina Que foi fazer Uma oficina Sobre empreendedorismo Criativo A Margarida E ela falou assim Não, eu faço picolé fitness O que é um picolé fitness? Ela falou assim Não, é um picolé Que tem 14 gramas de gordura Caramba É um bicho E pra quem come carne É um bicho E esse plantão É muito tofu E tem baixíssimo Teores de gordura E de carboidratos Eu falei Que bacana É porque é pra galera fitness Eu falei Meu, é mais que pra galera fitness É pra quem quer manter a forma É pra quem fez uma cirurgia E precisa ter muita proteína E não o resto É pra quem trabalha com educação E não quer que a molecada Fique comendo recheio de biscoito Recheado É pra um mundo de outras coisas Então assim Se localizar dentro das várias cadeias É importante pra gente Independentemente da que a gente faça E de como esteja enquadrando Tem tantas oportunidades Pipocando em outros lugares Que agora ela já está Ocupando outras cadeias Também A Margarida Mas a gente durante muitos anos E hoje ainda de certo modo Acaba entrando numa discussão bizantina De falar Ah, mas e gastronomia? É uma indústria criativa ou não é? E o turismo? É uma indústria criativa ou não é? E não tem resposta certa Porque o que a gente percebe? Que cada vez mais no mundo Quem vem discutindo isso Como a gente que é muito Interessado por esse assunto Mergulha de cabeça Cada vez mais o que a gente busca Não é a indústria em si Mas é o talento criativo Justamente porque essas profissões Se desmoronam às vezes E outras surgem e ainda não tem nome Cadê a galera criativa? Cadê esse talento criativo? Então o que a gente cada vez mais Convenciona a chamar de uma indústria criativa Nessa turma que está discutindo muito É não a indústria X Mas sim é aquela indústria Seja o nome que tiver hoje Que tem pelo menos 30% da turma Que está trabalhando Fazendo trabalhos criativos Porque a gente sempre precisa De uma mistura de pessoas Então tem o cara que vai lá criar E tem a galera que vai tocar bumbo ali Para ver se a coisa acontece A rigor naquele tocar bumbo Não necessariamente eu estaria classificando Como uma atividade criativa Ou seja, vejam que coisa bonita A gente vai tirando o economês da história E vai chegando a pessoa Porque o que interessa agora É o setor econômico tal É onde que está esse talento criativo Que pode ser qualquer um de nós Que vai desenvolvendo mais Inclusive a sua criatividade Independentemente da formação que tenha tido E uma coisa que fica muito patente Quando a gente vai encontrando Esses casos maravilhosos De gente que transforma o mundo De uma forma diferente Por um olhar que é muito especial E que a propósito ganha dinheiro Porque isso é importante também E não tem nenhum problema com isso A questão é como a gente ganha dinheiro E não ganhar o dinheiro É que cada vez mais o que se busca E o que move esses negócios É o tal do propósito Que antes parecia uma história super poliana Mas o propósito é importantíssimo Inclusive para a gente conseguir saber Quais são as oportunidades que passam Por aí e a gente não está vendo Que não é o que eu faço Não é o como eu faço É o porquê eu estou fazendo aquilo Então se o meu grande barato For fazer com que a humanidade hoje Não tenha mais sede Pode ser que eu vá ser uma designer industrial E encontrar um desenho de uma garrafa Que seja muito mais acessível Facilmente transportável Para chegar a lugares onde hoje Talvez a água engarrafada não chegue Que não tenha água própria Ou pode ser que eu vá desenvolver Uma forma de comunicação Para as pessoas não deixarem De tomar água Ainda que tenham do lado Então vejam como a gente pode Colocar os vários chapéus Se a gente perceber Por que aquilo para a gente é importante Qual é o propósito de fato Então o que a gente resolveu fazer aqui Foi trazer um pequeno pupurri De casos que a gente acha Que vão muito nessa linha E que são super híbridos E de pessoas improváveis e maravilhosas Que trabalham inclusive Essa história da flexibilidade cognitiva Tem até uma sessão pipoca Sem pipoca Mas tem uma sessão pipoca Porque a gente pegou uns videozinhos Que a gente acha bacanas Então tem a turma da Insecta Alguém conhece a Insecta? Insecta é uma marca muito legal De três meninas gaúchas Que resolveram trabalhar com uma moda Diferente Porque elas são super engajadas Em sustentabilidade Enfim Todo o pacote E não faria sentido Trabalharem com a modinha Fast fashion Que inclusive É de uma das cadeias Mais poluentes do mundo Que é a do texto e confecções Como é que eu mudo isso? Como é que eu trabalho com moda Sem ser nessa forma tradicional? E criaram essa marca Há alguns anos Chamada Insecta Defendendo que o produto mais verde É aquele que já existe Mas a gente ainda não montou Então o que elas fazem? Se a gente olha assim E fala Ai que bonito Os sapatos Que bonitinhos E ponto Quando a gente descobre A história dos sapatos A gente vê que a couraça Que é aquela parte Que dá forma em cima É feita de plástico reciclado A palmilha É feita 100% reciclada Com o excedente texto Da própria produção A parte de trás Que é aquela que dá Também firmeza Para o sapato não ficar Bamba atrás Também é feita de plástico reciclado Tudo é em cima de um material Que ou seria descartado Ou uma sobra de alguma coisa Então elas trabalham muito Com reaproveitamento de tecidos Pegam roupas de brechós Desmancham E fazem as roupas Ou a gente chega lá E fala assim Olha eu queria Transformar uma vestida de noiva Da minha bisavó Em alguma coisa Que eu possa usar E pluf Seu desejo É uma ordem Que está aqui Feito Mochilinhas Elas trabalham com Sapatos e acessórios Mochilinhas As alças São feitas com sobra Do cinto de segurança De indústria automobilística Então tudo já existe O que elas fazem É trazer um outro olhar E remontar Claro E tem um olhar Super importante também Do design das peças Mas ao final de dois anos Elas pararam para fazer as contas E descobriram que Uma empresa pequenininha Que tem um propósito muito claro Em dois anos Tinha conseguido Reaproveitar 2.100 peças de roupa 630 quilos de tecido E mil garrafas pet Então a gente fala Que máximo Por quê? Porque o que move Essas meninas É uma coisa diferente Isso Tenham ideia A forma que Como o Caim Estava comentando De apresentar o produto Elas não falam Que só faz 4 ou 6 modelos Exclusivos Porque A roupa Ou material Que elas Pudiram recuperar Não Elas falam Estampas exclusivas Elas repensaram Na forma de falar Em vez de um brechoto Elas estão trabalhando A forma de comunicar E de novo Depois Que estão fazendo Mostram números Muitas vezes Quando a gente Falava da arte E da questão De economia criativa A questão dos impactos Que tem que ter os números Elas estão mostrando O impacto que tem Os trabalhos delas Então você olha Puxa São mil garrafas pet E é pouco Ou é muito Depende de como Só que elas Como apresentam Esses produtos Como elas Estão tentando Reinventar Além da questão De uma pegada Muito mais sustentável Muito mais seco Que está indo O mercado Sino também Apresentando Com outra forma De apresentar O produto Na forma De suas narrativas De contar Sua história É a questão Do storytelling Minha amiga jornalista Ali vai Obrigar comigo Ou me dá razão A questão do storytelling Da gente saber Contar as narrativas Ir engajando As pessoas É cada vez mais importante Em todos os setores Porque as pessoas Estão A gente Todo mundo está tão desejoso De fazer parte De histórias De fazer a diferença De se conectar Com o outro E falar assim Que bacana Essa também é a minha bandeira Que quando a gente Traz a história A pessoa fala Que legal Essa também é a minha E isso tem um poder Muito importante Não para o consumo Mas para a gente Fazer as decisões De consumo Mais conscientes Até Então qual é a historinha Por trás Dessa questão Isso também vem Não só no Brasil Sino também Na América Latina Já muita gente Vem trabalhando Com esse tipo De impacto Porque a gente É sempre uma marca Que trabalha com tênis Na Argentina Que é Cinca Eles só Imaginem De novo Quais são as tendências Quais são os consumidores Dos produtos É gente Que vai fazer Com uma pegada Muito mais ecológica Que tem um impacto De carbono Já que pensando Outro Então ele pode Além desse tipo De público Que seria dele Tem um impacto positivo Pensando no futuro deles Não? Mas só para que tenha uma ideia Eles mostram Eles fazem tênis Com pneus Com restos de pneus Com retransformação De pneus E eles falam Na forma de apresentar Seu produto Nossos tênis São lixo E estamos orgulhosos De isso Então como a gente Também vai preparando Que a gente Muitas vezes Ah Eu só sei fazer Muita gente Que fala Que trabalha com arte Dizem A gente só faz Não A gente também Tem que apresentar isso Para outro tipo De produto Para outro tipo De serviço E a gente No mundo Que está indo agora Isso também É parte da criatividade De apresentar A gente Muitas vezes Para fazer Para ter um namorado Namorado Também se apresenta Da melhor forma Homem Toma banho Tira barba Faz tudo certinho Bom Básico Mas o homem É mais rústico Vocês sabem Que homem é rústico Por natureza Então Porque é parte Também de ser homem Agora Então Como a gente Também Mostra o melhor Para vender Para vender Então Como a gente Quando trabalha Em arte Como está levando Isso para outro patamar Como vai levando Para apresentar Seus serviços Ou produtos Tem propaganda Engenosa Também Para um bom Desodorante Então Então Nessa toada A gente Queria passar Um videozinho Para vocês De uma marca Da qual a gente Gosta muito Que tem muito Essa pegada Que é das Ereses Vocês conhecem As Ereses? Ah Vocês vão adorar Vamos ver Está com um videozinho Está funcionando bem? Está com saída de som? Agora te falo Saída de som Não está saindo som Opa A gente pode ser Ventríloco também Não tem problema A gente sapateia Aí vai Aí vai Virou para a gente Falou Bom Por que a gente Não tenta fazer Vamos ver se a gente Com o Saiba Acho que tinha voltado Porque senão A gente corta a história Quatro amigos A gente fazia Design de produto Um de nós Tentou comprar um óculos Na época dos Estados Unidos Isso em 2011 Viu que tinha um óculos Madeira Tentou comprar Não conseguiu Virou para a gente E falou Bom Por que a gente Não tenta fazer Vamos ver se a gente Consegue É por conta de Olimpíadas Copa do Mundo E revitalização Da zona portuária A gente começou A ver um movimento De obras muito grande Casarões Sobrados indo abaixo E caçambas de túlio Aparecendo com materiais Em abundância Dentre eles madeiras Nesse momento A gente pegou uma vontade Que a gente tinha Uma tendência Que a gente estava vendo Lá fora E aí só conectou as coisas Pô Se lá fora está tendo Essa tendência E aqui Essa madeira está vindo A um custo zero De aquisição Com propriedades físicas Superlegais Com todo esse valor Conceitual Por que não ligar Uma coisa ou outra E fazer disso um negócio As pessoas passavam E ficavam encantadas Com a história As pessoas se encantavam Com o fato De ser de um taco De ser de uma madeira nobre Encontrada na rua Isso pra mim Deu uma dimensão De negócio pra coisa A gente olhou e falou Pô Tem potencial As pessoas se encantam Com isso E a gente começou A ver nos óculos Uma possibilidade De fazer um negócio E criar nossas próprias regras E aí o fake por pessoas Ele emerge de uma coisa Que na verdade Veio de forma super natural Veio de uma necessidade nossa E quando a gente vê A gente tem um arranjo produtivo Local super próximo Que a gente quer se relacionar Que a gente gosta De se relacionar E aí nesse momento A gente começou a ver Que se a gente conectasse Uma pessoa que já trabalhava Com madeira Uma pessoa que já trabalhava Com óculos Uma pessoa que já dava acabamento Mais fino Em alguns tipos de materiais E até em madeira mesmo A gente conseguia ter um resultado Muito interessante E como se percebia Que tinha um valor Muito legal nele Então o que fazia A gente conseguir Iniciar as produções Era realmente criar relações Com essas pessoas Então desde sempre A gente foi aprendendo A ser assim Então a gente acredita Nessa produção local Montar um arranjo produtivo Que esteja bem próximo Da gente Principalmente Para fortalecer A nossa relação Com quem a gente está trabalhando Para saber De onde está vindo E como está vindo Quem está fazendo Se as pessoas estão Em condições boas Se essa renda está sendo distribuída De uma maneira justa Então a gente começou fazendo 30 offices por mês Hoje a nossa capacidade produtiva Já permite Que a gente produza Mais de 600 offices A gente está com duas lojas próprias Além do e-commerce E temos mais de 30 Vendedores espalhados pelo Brasil Presença em mais de 10 estados Eu acho que esse seria Um propósito para mim Pensando bem intuitivamente É isso É criar a maneira de se relacionar Que a gente quer Então acho que Se daqui para frente A gente conseguir Continuar construindo E inspirando Essas relações mais humanas Eu acho que a gente vai estar muito bem Independente do tamanho Que as delícias Vai chegar ou não Acho que o impacto Que a gente gera Para quem está No nosso entorno É Para mim o que mais importa É bacana É um trabalho super artesanal Mas que eles conseguiram Inclusive Por meio das tecnologias Dar uma alavancada No que é a capacidade produtiva E que tem como propósito Fazer com que as pessoas Tem outro tipo de relação Então essas coisas maravilhosas Que a gente vai encontrando É isso de trabalhar Justamente pensando também Fora da caixa A gente vai fazer com um vídeo Porque eu acho que todo mundo conhece Bem de Tailândia Como eles vêm trabalhando A questão de visualização Em outro tipo de espaços Let's begin E aí Eu acho que oi é Eu acho que oi é Eu acho que a gente vai E aí Eu acho que oi é Ele vai se ver. Ele vai se dar um tempo para você. Ou seja, ele vai começar a fazer algo que ele conhece muito pouco. Então, ele tem um momento que tem um problema. É que há muita coisa que você está fazendo. Você está fazendo uma coisa muito boa. Você está fazendo uma coisa muito boa. A partir do time de estudar o trabalho, você precisa ter um trabalho para todos os outros. Mas o que você está no sentido, não tem um jeito. Não tem um jeito, não tem um jeito. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora, quem conhece alguma equipe da primeira divisão de futebol tailandês? Quando todo mundo sabe que o melhor futebol é argentino, isso todo mundo já sabe, não? Agora, não, mas como a gente... Por que estou mostrando isso? Porque agora vocês, artistas, a gente que está trabalhando como pequenos empreendedores, a sociedade pide que você seja protagonista dessa mudança. A modo de exemplo, isso não é feito pelo governo, ou seja, o governo também depois colaborou. Foi um estudo de design que cumpria 50 anos. Eles, justamente o único que foi, escuta, eles, o que sabem fazer? É um plano, escuta, são espaços que tinham, a gente vai tentar de fazer um espaço de convivência, que a gente conhece, quais são muitas realidades muito semelhantes na América Latina. E este é o nosso trabalho. E agora, é a comunidade que vai também fazer isso para frente. Agora, quando você leva isso, sempre pensamos a cultura, o arte, como uma questão de contracultura ou de experimentação. Agora, muita gente, a sociedade pide muito de você, a gente que mexa com o arte, que também seja protagonista. Então, como se prepara para isso vocês? De novo, Tailândia. Isso foi feito com a comunidade, com artistas, depois fazendo essa mudança. E o impacto que tem disso, porque, como você vê, depois foi tomado por uma agência de publicidade, e isso foi feito como um trabalho de desenvolvimento, mostrando, contando essa história, essa boa história que vem por detrás, foi vista como uma das dez melhores inovações do mundo. Não, mas além disso, pela revista Times, e também foi levado para Cannes. Desde Tailândia, ou seja, talento. Você tem na região, não sempre em Nova Iorque, as grandes cidades. América Latina, tem muitas. Acá, Orco, você que tem muita gente com o sistema Orco, com a cultura digital que tem no Brasil, tem muitas atividades que vão levando isso para isso. Por isso, é muito interessante também, você que trabalha com arte, como são essas narrativas. Ninguém existe um bom caos, não é? Vem cá, vamos contar um caos. E tem mais outros caosos aqui. Esse aqui é um caso muito bacana, que vem da cidade do Porto, onde o governo, em determinado momento, fez um estímulo enorme para que as pessoas comprassem os imóveis patrimoniais, para darem uma nova qualificação ao centro, se comprometessem, se compravam muito barato, enfim, grandes incentivos, recuperavam o edifício patrimonial, mas tinham a condição para poderem efetivamente ter incentivo de darem um novo uso àquele imóvel. Então, não era para investimento, tinham ou que morar, ou oferecer algum serviço, um comércio, o que fosse. E esse caso é muito interessante, porque reza a lenda, pelo menos foi isso que a gente comprou quando foi, que quando ele foi comprado, ele já teria como destino o seu hotel. Feito todo o trabalho patrimonial, etc., e logo antes da inauguração, o edifício pega fogo. E o dono do edifício falou assim, temos dois problemas, né? Acabou o meu dinheiro, e isso precisa virar um hotel, inclusive porque eu me comprometi. E ele chamou o escritório de arquitetura, chamado Pedra Líquida, que já o nome é interessante, e falou assim, o que é a coisa mais barata que a gente pode fazer para deixar o hotel funcionando? E eles falaram, temos um problema de contradição, porque o mais barato não necessariamente é o mais aconchegante, e um hotel, por princípio, tem que ser aconchegante, acolhedor, etc. O mais barato é a gente fazer um cimentão minimalista, e tal. Ele falou assim, vamos fazer um problema por vez, feche, né? Vai lá fazer o cimentão, o concreto armado, o que for, mas faça. E esse dono do hotel é um leitor voraz, e apaixonado pelos contistas do porto. Ele falou, beleza, vamos transformar o hotel na casa do conto. E tudo quanto é espaço desse edifício, tem contos dos atores de lá, dos autores de lá. Então a gente tem na parede, tem nas laterais do corredor, tem no lobby, onde for a gente tem conto. E é muito bacana, porque dá quase vontade de mudar de quarto a cada noite, né? Para ir acompanhando os contos. Veja, como de um embrólio e de uma sinuca de bico, ele falou, que joia, eu adoro ler com flexibilidade cognitiva, né? E como a gente consegue, utilizando essas formas de tecnologia da arquitetura, por exemplo, para unir com algo tão anímico ao espaço que é a própria literatura tradicional. Isso, levando de novo a ciência e tecnologia, levando vocês que trabalham muito com arte, também como apresentar isso? E também como apresentar? Vou mostrar como o México se apresenta, como apresenta seus produtos, não só de praia, que a gente acha que, ah, o Brasil é só praia, e ninguém esquece da moda, da cultura, da música, dos cores, de todo outro que vem, além dos espaços únicos que tem de Pantanal, Amazonas, a biodiversidade, todas as coisas. Então, ele, que fez o governo de México? Eles procuram, onde está? Qual é o público que ele precisava? Ele já não escuta. Um público praia é um turismo cultural que vai consumir um bom museu, vai comprar meus livros, vai consumir meus espectáculos, meus eventos, shows, música. Geralmente, um turismo cultural deixa quatro a cinco vezes mais que um turismo de sol e praia. Então, puxa, onde eles têm seu público-alvo? Alemanha. Pero, então, apresentaram seu produto na Alemanha, que só que no verão de lá, ou seja, no inverno, chove. Então, como eles apresentaram? Se você pensa, pensa, em México, qual é a bebida por natureza, quando a gente pensa em México, bebida? Tem cola, tá lá em cima, tem cola. Você não seja a cagüeta. Isso é em Espanhol. Bom, só para que, como a gente, eles apresentam seus produtos? É muito bom, muito fogo, muito fogo, muito fogo, muito fogo, muito fogo, fogo, muito fogo. Vintérios na Alemanha são fria e rave. Para os alemãs convidávamos em vacaçamento no sul do México, nós misturamos o mexicano que eles amam mais, com o calor que eles amam mais amam. Nós criamos isso. Tequila, claro. Hum. Nós usamos ultrassonica humidificadores para vibrar a tequila em uma frequência que se tornou em divisível misto. The tequila mist, then condensed into liquid form and drift as raindrops. Making a real cloud rain tequila every time it rained in Germany. Mexico's Tequila Cloud. Forget the winter, have a taste of Mexico. Não é organização estabajara, tá? Existe mesmo. Gastronomia, só porque economia criativa é gastronomia, bebida e tudo isso. E aí a gente vai com outra historinha que a gente adora, de um designer holandês chamado Dan Rose Gardner, que, enfim, jovem, agora talvez esteja fazendo 40 anos, e que trabalhou muito em qualquer canto do mundo, inclusive na China. E a China, em várias cidades muito industriais da China, afinar o problema, porque a gente conhece poluição, com estimativa de que, inclusive, dependendo do local, de qual cidade, as pessoas têm uma perda de esperança de vida de quatro meses, por conta de tudo que vão respirando ao longo da sua existência. E ele fala, não, mas para não acabar com isso, então vamos inventar alguma coisa. E olhem como, às vezes, a sacada é simples, são analogias que a gente vai estabelecendo no dia a dia para resolver problemas com muito complexos. E às vezes a gente fala, não, é simples demais, não é possível, porque tem que ser uma coisa muito escalafobética, aliás, desculpa, escalafobética vai ser difícil, para a gente conseguir dar conta. E ele resolveu pensar no aspirador de casa, porque tem pó, a gente passa o aspirador, então vamos inventar um aspirador, que é uma árvore metálica com uma enorme capacidade de sucção, e a gente vai distribuir essas árvores pela cidade, resolveu o problema de poluição. Então, ele falou assim, maravilha, vamos ver quem pega, porque tem problema do absenteísmo, as empresas devem ficar interessadas, tem problema do custo de saúde pública, os governos vão achar o máximo, e todo mundo achou o máximo, mas ninguém tinha dinheiro. Ele falou, hum, e agora? Agora vamos ver o que a gente vai fazer para ganhar dinheiro. Como que esse negócio pode ser autossustentável, que é sempre um desafio que quem trabalha com projetos acaba enfrentando. Eu falei, bom, então vamos investigar o assunto. E a gente sempre tem um aspirador com saquinho, a árvore também tem, então ele foi ver o que tinha no tal de saquinho do aspirador. E descobriu que uma boa base do que tinha era de base de carbono. Ele falou, carbono, carbono, que interessante, carbono, grafite, carbono, grafite, mas carbono também dá outra coisa. Quando a gente pressiona, 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 o que é que surge? Tem aquela coisa que as mulheres, diamante, né? Pressiona, 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 tinha que ser um menino para dizer isso, né? Pressiona, 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 beleza, então pressionou, 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 não fez diamante, mas fez uma placa muito dura que cortou em cubinhos e transformou em solitários de poluição. E a história por trás disso ficou tão interessante, ficou tão cool, que ele colocou para crowdfunding e as pessoas compram anéis que financiam a construção das árvores para serem esparramadas. E só para que tenham uma ideia, ele vem, cada anel, justamente são mil metros quadrados, mil metros cúbicos de ar limpo, seja uma cidade, seja o que for. E de novo, qual era o trabalho dele? Qual era a profissão? Ele design. Ele está apresentando o seu produto, muitos de vocês também, quando falam de financiamento, onde está? Microfinanciamento. Ele levou isso ao Kickstarter. Óbvio que chegou à meta, duplicou a meta, mas além disso, ele já ia mostrando o seu trabalho. Que às vezes a gente diz, puxa, como a gente pode mostrar? De novo, onde está o seu público? Onde está a gente que vai consumir seus produtos? E olhe no design do anéis. Ele é design. Ele está mostrando o seu trabalho em tudo. E além do impacto e o propósito que tem, que é justamente melhorar a qualidade de vida de uma cidade, nesse caso, chinesa. Então, como o propósito, com o seu trabalho, ele pensando o propósito, muda antes a gente. Primeiro, por quê? Por que vamos fazer isso? Uma pegada super interessante. Patrimônio. Então, bem. Ah, então. Daí a gente segue com ele. Como é que estamos de horário? Desculpa. Só porque a gente vai falando para a gente de vocês até depois de amanhã aqui. Dá mais um títico. A gente que pode, né? A gente é tagarela. Mas mais uma da série. Daí ele foi convidado pela cidade de Eindhoven, holandesa, a fazer algum símbolo, alguma obra que pudesse ajudar, ou fosse um ícone da cidade, na candidatura à capital europeia da inovação. Ah, que bacana, então, Eindhoven. E a Eindhoven tem uma cidade com uma história muito peculiar. E ela praticamente surgiu junto com a Philips, porque, tarde do século XIX, os dois irmãos Philips foram para lá e resolveram, naquele grande campo, do lado de uma ferrovia, de uma estação próxima a um entroncamento logístico interessante, fazer lá sua fabriqueta e a Philips virou o que virou. Até que, pelo período de desindustrialização, as indústrias da Philips foram indo embora, as fábricas, ficou um enorme patrimônio industrial, inclusive, que teve novos usos. E, em um determinado momento, a sede, inclusive, da Philips foi para Amsterdã e deixou a Eindhoven. E a turma entrou com a síndrome de marido ou esposa traída. Falei assim, não, me abandonou, mas eu ainda tenho sobrenome, toda a minha história está vinculada, o que sobra para mim, o que não é mais. Enfim, e o que eles resolveram? Que o que caracterizava a cidade, independentemente da Philips, que tinha sido a história comum, era a inovação. E resolveram reinventar a cidade, a gente discutiu um pouco isso, né? Reinventar a cidade em cima da inovação, sobretudo do design. Então, assim, a Eindhoven hoje tem uma enorme academia de design, é um ícone de design. Falei, beleza, vamos atrás do design. Como é que eu apresento essa história de uma forma visual encantadora, que engaje o outro, que emocione? Falei, então vamos contar essa história que a gente sabe que necessariamente vai ter alguma coisa que remeta a Philips, sem falar da Philips. E a gente fala a Philips, a gente pensa a primeira coisa em quê? Lâmpada. Luz, lâmpada. Eu falo assim, pronto, Philips. Hoje, hoje. Falei, então a gente vai fazer alguma coisa com o que há de mais avançado da iluminação. Pronto. Isso tá. Que outros ingredientes a gente traz para a festa? Bom, já que a candidatura de Eindhoven, que é holandesa, a capital europeia, de inovação, a gente tem que ir com a força da Holanda também, que é uma coisa que volta e meia a gente desconsidera. E fala, ah, só vou falar de cidade. Não, traz o que tem de atributo bacana do país. Expanda o olhar. Ah, legal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pensar no caracterismo Holanda de inovação. E se a gente disser um modal no meio da cidade, as pessoas andam de que modo? Bingo, né? A molecadinha já sai, não é, Dani? Você que tem família lá. Sai da maternidade com a bicicleta. Ah, bacana. Então, o que mais? A arte, lógico, a arte nos caracteriza. Um grande artista de todos os tempos holandês. Não é? O que que saiu dessa história? Uma representação em forma de ciclovia iluminada pelo que há de mais avançado da iluminação, enfim, de produção de luz, que representa a noite estrelada do Van Gogh. E deu nisso. Só pra vocês verem um pedacinho, porque o vídeo é muito recorrente, mas pra vocês verem a representação visual. E esse foi o símbolo da candidatura de Eindhoven, justo, a capital europeia da inovação. De noite fica melhor, né, claro. Bacana, né? E a gente vê cada vez mais essa linha que é um limite imaginado só entre arte e tecnologia, como as coisas vão se unindo. Tinha mais arte. Não, não sei como estamos há tempo, por isso eu não... Eu vou passar... Passou, sim? Não, não sei, passa, mostra o... Não, agora também, como a gente vai... Quando a gente falava com a gente, já que tem muitas pessoas que trabalham com educação e tudo isso, como vai preparando também para essas novas turminhas? Qual é o trabalho que vem desse movimento? Esses contadores de história, a gente que vem fazendo para esses novos públicos. E muitas coisas da gente... De novo, a gente vai mostrar um caso de Dinamarca, que é de um grupo de pessoas que contavam contos, contadores de contos, que eles cada vez estavam olhando que não tinham esse acesso a essas... Como a Caínia mostrava, a essa gente jovem, a essas crianças. Agora ter 15, 20 minutos ou uma pessoa de 2, 4, 5 anos, 6 anos, é muito difícil, porque tem um... então eles procuraram outras formas de apresentar e de contar histórias. Mas como? Eles indo para o lugar onde a realidade virtual deles para depois tentar trazê-los para o mundo real. Olhem o que fizeram. A través de sensores, eles foram criando imagens. um, um... um, 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 Tem pessoas que estão do lado real E os rapazes estão trabalhando onde Onde as crianças conhecem É um mundo virtual Detrás de uma tela Eles têm uma interrelação Com as crianças Em tempo real Interessante, né? Se os meios digitais hoje nos afastam Dessa galerinha A gente precisa utilizá-los para nos reaproximar Dessa turma Senão a gente vai perder E o interessante também é que eles patentearam Essa tecnologia e hoje eles não só fazem Esses espetáculos, mas eles vendem Esse kit, vai do macacão Com sensores para o mundo Com a devida tecnologia Acho que 25 mil dólares Porque tem várias pessoas e companhias que têm o mesmo Problema, né? Ou mesmo a síndrome Quem é que participou dessa exposição Da Pinacoteca da Voz da Archa? Alguém foi? Ai, vocês vão apurar E está acontecendo ainda Então é muito, muito bom Vocês aproveitarem Eu não sei até quando fica em cartaz A gente até entrou em contato com eles Para dar informação da data Mas eles disseram que ainda não tem uma data Decidida E o vídeo é impressionante Então qual é a lógica aqui? O vídeo auto-explicativo Mas o que mais causa fascínio Já que a gente está falando de arte Tecnologia e economia criativa É essa fusão Dos dois Da arte e da tecnologia Para transformar o que é a percepção das pessoas E o seu raciocínio dentro Dessa nossa humanidade Então vamos lá Há alguns estudiosos Que dizem que Que diferencia mesmo Os homens Do resto dos animais É o potencial de fazer arte Mas no Brasil Mais de 70% da população Nunca esteve em um museu Ou em uma instituição cultural Uma coisa que eu não gosto no museu É algumas artes Que eu não entendo muito bem Gosto da arte de arroz Grafite E porque essas artes Eu entendo mais E tem muitas pelas ruas Eu gosto de arte Mas eu nunca tive a oportunidade De ir ao museu Não é um ambiente Que fala comigo O que que esse jovem Ou o que que esse público Que fala que não tem interesse em museus Está precisando Uma dessas possibilidades É que ele quer interagir mais com as obras É que ele quer conversar com as obras O grande desafio para nós Era relacionar a inteligência artificial com a arte Porque normalmente Em museu você encontra o que? Aquele radiozinho Que você vai ouvindo Você não interage de fato Aqui não A IBM e a Pinacotec Estão usando a inteligência artificial do Watson Para que você possa Literalmente Conversar com as obras de arte Perguntar qualquer coisa Do jeito que quiser E ter uma resposta Sobre aquela obra Então a gente criou uma aplicação Com todo o poder cognitivo do Watson A partir de uma seleção de obras da Pinacotec Junto com educadores e curadores Ensinamos sobre arte brasileira Para que ele responda sobre detalhes História Contexto E até a relação com assuntos do dia a dia Qual o contexto histórico dessa obra? Quantas bananeiras tem no bananal? E você, gosta de jogar futebol? Em 1934 O futebol já era um enorme sucesso no Brasil Mas trabalhando duro na lavoura O mestiço provavelmente não tinha tempo para jogar Por que que é um amor impossível? O que são as duas figuras no quadro? Qual estilo de pintura foi usada nessa obra? O bananal é uma mistura de dois estilos O expressionismo é visto nas distorções da figura humana E o cubismo no paredão de folhas Eu acho super válido conversar com essa arte de uma forma direta Podendo fazer perguntas totalmente malucas Não tendo vergonha das perguntas que ela pode colocar Quantos anos ele tem? Essa obra é de 1967 Se estivesse vivo Esse porco teria 50 anos E seria o porco mais velho do mundo De quem você tem saudade? Alguns elementos podem nos ajudar O chapéu pendurado na parede indica Que tinha um homem na casa A foto em suas mãos As másbimas em seu rosto E as roupas pretas nos levam a crer que esse homem morreu Tem a ver muito comigo Porque eu tenho saudade do meu pai Muito De novo, isso é São Paulo Pinacoteca Isso é agora A inteligência artificial A tecnologia utilizada como um meio Já está interpretando Vocês têm a criatividade Para gerar outro tipo de respostas De gerar outro tipo de espaços E contar outro tipo de histórias A tecnologia É como um meio Ele já está interpretando Então como a gente se vai preparando para isso também? E é bem bacana assim A gente, quando foi à exposição Resolviu fazer umas perguntas bem tinhosas Falei assim Mas como é que você se chama? Eu falei Não, veja bem Na verdade É a representação de uma classe de pessoas Que naqueles tratos Só se econômica E daí a gente não se deu por convencido E foi de novo Não, mas o que você comeu no café da manhã? As coisas mais surreais Até que chegou uma hora Que eu acho que a grande beleza Que a gente ouviu Foi Não tenho resposta para essa pergunta Você quer saber algum lado dessa obra? Porque é bom a gente não ter resposta para tudo Você fala Meu, como assim? Tudo tem resposta? Às vezes não tem Que bom Então a gente continua perguntando Porque quem sabe em conjunto A gente acha a resposta E ninguém nunca vai ter mais conhecimento do que o Watson Óbvio Como é que a gente usa a favor? Não para ter resposta pronta Mas para estimular o raciocínio A análise sistêmica A visão crítica Esse é o grande barato Só precisa do microfone Para poder gravar Mas acho que esse não É por causa da gravação Eu queria saber se esse projeto da IBM É pioneiro aqui no Brasil Se a Pinacoteca foi a primeira a lançar Eu tenho a impressão de que sim, né, Júlia? É piloto A gente não encontrou outra referência E a gente já viu outros países namorando a ideia de levar Então eu não sei se eles chegaram a aventar com alguém mais A gente não se envolveu com o projeto A aventar alguém mais Mas aqui a gente tem o orgulho de ver a bandeirinha, né Eu acho que foi piloto mesmo É, eu esqueci Provavelmente o Watson vai ter a análise nas culturas Assim, né, isso é uma coisa É uma coisa muito importante E vocês sabem se ele foi financiado pela própria IBM? O que a gente ouviu da Pinacoteca Inclusive quando perguntou ao término Porque, de novo, a gente foi atrás da informação Já que o projeto não é nosso É que eles tinham feito um convênio Entre a Pinacoteca e a IBM Eu duvido que a IBM não tivesse pago, né Até porque, imagina, está todo mundo falando disso agora Até por conta da Pinacoteca O tipo da parceria que dá certo para todos os lados E o muito bonito É que a gente via durante a exposição As pessoas dos públicos mais diversos E que muita gente, visivelmente, estava se encantando pela arte pela primeira vez Então eu tenho a impressão de que agora eles nem retirariam Porque está começando a gerar um momento de discussão Que é legal para todo mundo Ai, perdão Ai, perdão Ai, justamente, além disso Quando você pergunta de financiamento O impacto que teve da mídia Positiva Espontânea Foi muita mais visibilidade Que eu acho que eles Pensando os números Eu acho que o impacto da mídia Se a própria IBM deveria haver pagado Eu acho que era quase 5 milhões de reais De fazer uma mídia Para esse tipo de projeto Para esse produto Fora as nossas palestras Exato Isso que a gente ainda De novo Então o impacto que teve Essa parceria Estratégica Além disso Você pensa Quem são os financiadores Do museu São as grandes empresas Ele está mostrando Com grandes players É incrível isso, né? Porque parece que as pessoas Quando estão conversando com uma máquina Um programa Um computador Enfim Elas perdem um pouco Da vergonha Do receio de parecerem Ignorantes Sobre o assunto E perguntam E acabam aprendendo muito mais, né? É incrível o projeto Você gamifica a história Que é uma das grandes sacadas Para a pessoa realmente perder A inibição dos exteriores É, e um outro aspecto Que me chamou muita atenção É que ao mesmo tempo Que você gamifica Você quase humaniza, né? Aquela senhora que falou Nossa, isso fala comigo Porque eu tenho saudade do meu pai Imagina Ela agora Certamente vai frequentar Outras exposições E vai ter um outro olhar Sobre a arte Porque ela vai começar A dialogar Ela vai criar os diálogos Dela com a arte, né? Quando a ferramenta Possibilitou essa Primeira quebra de barreira Muito incrível Tudo que a gente gostaria De ter trazido para vocês Porque a gente vai sempre Aprendendo com essa troca De figurinhas O que mais nos toca Nessa discussão De arte, tecnologia E economia criativa É como é que a gente usa As tecnologias Para humanizar as pessoas Que é exatamente O que você está colocando Muito bem Como é que a gente resgata O que tem de humano E que às vezes Fica tão solapado No dia a dia Da prática Do convívio E a gente precisa encontrar Outras formas De tirar a tampinha Dessa caixinha de Pandora Que somos nós mesmos E a união da tecnologia Para trazer isso Realmente é muito potente A gente queria deixar Só antes de ser expulso Talvez do auditório A gente queria deixar O site da Garimpo Que é a empresa Que a gente dirige Porque se vocês forem Acho que eu não coloquei aí Não, não coloquei Se vocês forem no site Vocês vão tanto pelo menu Quanto rolando a página Encontrar várias pastinhas Uma delas se chama Livros A Júlia apresentava Alguns dos títulos Todos os livros Editados pela Garimpo São trabalhos voluntários Que a gente faz Via de regra Com colegas De outros países Então a gente Como trabalha Com um leque Muito grande De países Tem cupinchas Parramadas Pelo mundo inteiro E a gente fala Olha, não estão discutindo Economia criativa Como uma estratégia De desenvolvimento Está tudo muito centralizado Vamos fazer um livro Sobre isso Cada um contribui Com um artigo A gente faz uma análise Sistematiza Edita Enfim E põe sempre Para download gratuito Sempre em português E via de regra Também em inglês Às vezes também em espanhol De modo que Vocês vão encontrar Essa altura Talvez mais de oito títulos Não sei Ou participações Ou coordenações Mas sempre Para download gratuito Que tem esse linho Da Garimpo E muitos desses livros São pioneiros no mundo Tem esse Sobre economia criativa Como estratégia de desenvolvimento Que é de 2008 Tem o Sobre cidades criativas Que sistematiza esse conceito Que é da mesma safra Que foi com 18 colegas De 13 países Todo mundo voluntário De Jaime Lerner A pessoas brilhantes Mais ou menos conhecidas De modo que A gente vai tentando Trazer para um pingue-pongue Esses conceitos Que a gente acha Que são potentes Como estratégia De transformação E que talvez Ainda sejam Meio confusos Muitas vezes Por serem embrionários Às vezes nem tanto Como a casa De economia criativa E daí tem outras referências Enfim Tem projetos Com um mundo de vídeos A gente tem um que adora Que também é outra Estripulia voluntária Como a gente viaja muito Pelo menos uma vez por mês Uma das pessoas envolvidas Em algum projeto Acaba Indo para um outro país Encontra algo encantador Grava no celular mesmo E volta A gente edita Puf te sobe Que é o que a gente chama De pepita Já que é um garimpo Pepita criativa Então essa altura Tem Turquia Cuba México Itália Argentino Que vocês puderem imaginar De países diferentes Com singularidades Como a gente fala Criativas Que sempre são inspiradoras E a gente vai subindo Agora os próximos vão ser sobre Dinamarca Depois Chile Vai compartilhando Porque é legal ver Não só a gente contar Mas está lá Vê junto Pelo próprio vídeo Então tem muitos materiais Nessa trajetória De já 14 anos Da garimpo Em especial os 12 últimos A gente transformou O portfólio da empresa Em site Então foram mais de 600 palestras Se vocês quiserem organizar Uma discussão sobre isso O que já foi feito E a nossa história Entrelaça muito Essa proposta De economia criativa No Brasil Pelo menos E não só De modo que Para cada palestra Vocês vão encontrar Como hoje aqui Onde foi Quem organizou Tem um programa de referência Tem vídeo associado Tem fotinho E eu acho que isso serve Como uma base De dados importante Curadoria de seminários Que a gente fez no mundo A mesma coisa Dá para vocês se situarem Também nessa discussão Quem for trabalhar Com projetos De modo que Acho que é bacana Vocês tendo um tempinho Darem uma olhada Tá bom? Isso Bom, mais um pouco de dúvida Comentário? Comentário Briga Não, ninguém vai ver Bom, eu agradeço Muito a presença de vocês E Obrigada 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 Buone noite Obrigado Obrigado.